Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas Se o meu coração sentir que é o fim Tudo contribui para o meu bem Céus e terra Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo